Olá, permanecemos sob a influência da frente fria que entrou no estado no início da semana. Na sexta-feira, dia 5, a chuva persiste até o final da tarde e os maiores acumulados podem ser observados nas regiões que fazem divisa com Minas Gerais. No geral, a chuva terá intensidade moderada fraca, porém em alguns pontos pode ser observada chuva forte, com vento moderado na faixa leste do estado. No sábado, o dia começa frio, com temperaturas abaixo dos 10 graus e com risco de geada no interior paulista e sul do estado durante a tarde. Não há previsão de chuva e as temperaturas máximas ficam em torno de 16 graus. No domingo, o frio continua, chegando ao seu ápice na madrugada, com previsão de 0 graus no sul do estado. Durante o tempo frio, recomenda-se o monitoramento de crianças, idosos e moradores de rua, devido à possibilidade de desidratação e hipotermia. Portanto, beba bastante água, abrigue-se do vento e atenção com os animais domésticos. Para mais informações, acesse o site defesacivil.sp.gov.br. Defesa Civil protege você! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto